O gol é o momento máximo do futebol, o ápice da emoção do jogo, e o principal responsável por marcá-los é o centroavante. Mas será que todo centroavante é igual? Atendem as mesmas demandas? Se posicionam da mesma forma e têm as mesmas características? O camisa 9 é a pauta tática de hoje. O brasileiro foi mal acostumado a uma linhagem de centroavantes rara e muito técnica, personificada principalmente nas figuras de Romário e Ronaldo. Atacantes com muita explosão física, velocidade no arranque, técnica para o drible e capacidade de construir as próprias chances de gol a 30, 40, 50 metros da meta adversária. Este tipo de jogador ainda existe, e grandes exemplos do futebol moderno são principalmente o uruguai Luiz Soares, o argentino Sérgio Agüero, o inglês Jamie Ford e o gabonês Alba Mayang. Atacantes autossuficientes e que não dependem que um time jogue em função deles. Nem sempre tão altos, mas muito rápidos e habilidosos, com muita qualidade para jogar principalmente em times que jogam no contra-ataque, já que ao receberem a bola próximos ao círculo central, são capazes de iniciar suas arrancadas de frente para o gol. O motivo do torcedor brasileiro ser mal acostumado com esse tipo de jogador, além do fato de termos parado de produzir atacantes com estas características nos últimos anos, é a falsa ideia de achar que o centroavante que não possui essas valências técnicas são jogadores ruins, os chamados empurradores de bola ou caneludos. Na verdade, essa é só uma outra linhagem de jogadores da posição. Esse tipo de centroavante que não possui tanta velocidade e que geralmente se destaca mais por seus atributos físicos, como a alta estatura e o porte avantajado, é o clássico nove de times que funcionam melhor trabalhando a posse de bola no campo de ataque. Geralmente, esses jogadores funcionam como referência na área, para a marcação dos zagueiros. Este tem por função segurar a marcação deles e duelar principalmente no jogo aéreo com os centrais adversários. Geralmente, esses jogadores atuam de costas para o gol no momento de construção de jogo e precisam girar o corpo e buscar o melhor posicionamento na área para receber o último passe. Um exemplo clássico de nove de referência, que é taxado como o caneludo, é o francês Olivier Giroud, que não fez nenhum gol na última Copa, mas foi importantíssimo, segurando a marcação dos zagueiros e, consequentemente, gerando espaços para Mbappé e Griezmann decidirem jogos com sua movimentação. Além dele, jogadores como Gonçalo Higuaín e Edinson Cavani, que possuem maior recurso para finalizar, se encaixam na mesma categoria e não são nada caneludos. Modernamente, temos visto outros nobes de referência que possuem uma movimentação maior que estes. Alguns deles são Robert Lewandowski, Harry Kane, Karim Benzema e Zlatan Ibrahimovic. Outro que poderia perfeitamente estar entre os exemplos é Mario Mandzukic, mas sua utilização pelos lados de campo, aproveitando sua voluntariosa contribuição na marcação, o inclui em outra categoria. Os nobes móveis, jogadores que se movem muitas vezes pelos lados do campo, pisando sua entrada na área em diagonal, como Gabriel Jesus, que já foi utilizado como ponta no Manchester City e vem sendo utilizado assim por Tite na seleção brasileira. Quem também desempenha função é Cristiano Ronaldo, mas o português se enquadraria melhor na definição de segundo atacante. O mesmo já disse que jamais será centroavante, como muita gente pensa. E faz sentido. Cristiano jamais se posiciona entre os zagueiros, e tem como referência o ataque aos espaços entre um zagueiro e um lateral quando a jogada acontece pelo seu lado do campo. Ou mesmo as costas dos laterais quando acontecem do lado oposto, o que lhe dá vantagem especialmente no jogo aéreo. Já que jogadores que atuam nas extremidades das linhas defensivas tendem a ser mais baixos e mais fracos fisicamente. Cenário perfeito para alguém com tanta impulsão quanto CR7, que se sente mais confortável atuando numa dupla de ataque com liberdade do que num trio aberto ou centralizado com posicionamento fixado. É comum confundirem os 9 móveis com os falsos 9. Esta segunda categoria não se trata de um jogador que simplesmente não é centroavante e atua centralizado, mas sim de um jogador que parte do posicionamento inicial de um 9 e se desloca para outra no momento de construção do jogo. Exemplos clássicos são Leorel Messi no Barcelona de Guardiola em 2011 e Roberto Firmino no Liverpool de Jurgen Klopp atual. Os jogadores abandonam a referência e se posicionam nas costas dos volantes adversários para criar superioridade numérica no meio campo. Se um zagueiro acompanhar o recuo, nasce um espaço para infiltração em diagonal de um ponta. Caso não age esse acompanhamento, esse jogador recebe a bola com espaço para construir a jogada ofensiva. É isto, galera! A evolução ofensiva do centroavante criou várias vertentes de utilização para a posição mais cobrada para fazer gols do futebol. E como podemos ver, nem sempre a função desses jogadores se limita a colocar a bola na rede. Ainda assim, todo atacante vive de gol e um longo período sem marcar vai gerar críticas de torcida e imprensa. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!